A maçã dos buchos é, ciranda é, em Bahia Formosa, ciranda é, em Bahia Formosa, Bahia Formosa, Bahia Formosa, quilombo de buchos é, Bahia Formosa, Bahia Formosa, a maçã dos buchos é, andamos juntos. O motorista que falava era que consertava o motor dos barcos, aí depois a Sérgio, na época, Companhia Elétrica, chamou ele que ia instalar dois geradouros para tomar conta aqui das luzes de Muzio. Então a usina é situada aqui onde é a quadra do Atlântico, até o Atlântico ali, onde tem a quadra, ali é a usina que as ferragens ainda estão no chão que não conseguiram tirar. Por quê? Os ferragens eram muito grossos, a sapata muito forte, muito grande, não conseguiram tirar. Mas era ali que é situado, qualquer morador sabe informar. Por que a estrada da usina? Existia uma usina de energia elétrica ali, meu pai ligava lá o motor 5 da tarde, e 10 da meia-noite anunciava, baixava o motor e falava que todo mundo já sabia que ele ia desligar. Você é buziano? Nascido na Praia de Ossas, onde começou a cidade de Búzio. Por que começou lá? Porque lá nós éramos 11 famílias. Não tinha mais nada em Búzio, eram 11 famílias que moravam na Praia de Ossas. De lá nasceu a cidade de Búzio. Sabia? Não sabia não, o Seu Daco era de lá também? Seu Daco? É filho de lá, da Praia de Ossas, o Seu Daco. No campo aqui, numa casa que só dava luz até meia-noite. Das seis horas até meia-noite. E antes da usina? Antes da usina era a lamparina. Tu pegou essa época? Peguei essa época? Rapaz, a nossa vida, pra tu ter uma ideia hoje, hoje qualquer um tem uma casa pra viver, outro tem um colchão caprichado, que não dó nem a coluna. Nós na época, pra dormir, era uma esteira no chão, chão batido de barro. E comia o que? Peixe. Peixe, banana, abóbora, aipim, batata, inhame. E aonde que vocês compravam isso? Não, a gente plantava, pô. A gente plantava, pô, pra poder ter. Não, na época não tinha rua nem pra Cabo Frio. Era um trilho pra passar com o burro. E a saúde, como é que fazia? Saúde é essa. Chá. Chá de ervas. Você sentia a dor, tinha uma erva pra você passar a dor. Você sentia dor de barriga, tinha uma erva pra você passar a dor de barriga. Enfim, por aí a gente ia. E nascia de parteira? Nascia de parteira. E quantos anos tu tem? 75. Me diga uma coisa, Adolfo. Hã? Qual a diferença pra você dar busos, aldeia de pescadores, com todas as dificuldades que você falou que tinha, pra busos, cidade do turismo? Chá de ervas. Não tem nem comparação. Isso aqui não é buso. Isso aqui é um inferno que você vive noite e dia. Pode crer no que eu tô dizendo. Nesse buso aqui você não tem paz. Despeça alguma. O buso nosso era com paz. Você dormia de porta aberta, de janela aberta. Fome não passava? Por que fome? Passar fome como? Se você era um pescador, era um pessoal que plantava agricultura aí, qualquer lugar desse aí você plantava. Pô, você não pode plantar um pai de banho não, nem lugar lugar nenhum aí. É verdade que hoje tem muita gente que passa fome, muito buziano passando fome? Tranquilo. Pode escrever isso. E não é pouco não. Não é pouco não. 50 anos atrás? Não tinha nada disso. Nadinho. Nada do que eu tô te contando tinha aí em busos. Nada. Fome nenhuma? Nenhuma. E hoje? Hoje o negócio é complicado. O pescador mesmo, daquele, bem arretado. E ele pescava em automã? Não, não. Meu pai pescava só em rede. Em canoa, pegava bonito. A pescaria aqui de busos era bonito, né? Não tinha outra coisa a não ser bonito. E botava três malhos também, uma rede que eles botavam antigamente lá fora. E pegava outros peixes de panchouva, roubava, esses peixinhos bons. Mas o dia a dia era bonito. E era de todo dia ter aquilo. Todo dia tinha aqueles peixes. Vocês moravam onde? Ali na Rua das Pedras. Em frente à igreja. Nascemos lá. E ficamos até mocinhos já. Todo mundo. Meu pai vendeu a casa. E nós voltamos pra cá, pra outra rua de trás ali, que é Turibos Faria. E depois meu pai passou a casa de peixe pra aqui, né? Pra pertinho aqui do postoário. Mas não deu certo. Não deu certo isso aí porque... Ali era água doce. Lá na praia era água doce. Era sandávias, né? Como é que era a Rua das Pedras na tua infância? A Rua das Pedras era só casa de pescador. Era só nós que morava ali. Todo mundo que morava ali era nascido aqui mesmo. Era nativo. Todos. A senhora fica triste quando vê hoje a Rua das Pedras? Às vezes. Às vezes eu fico. Eu olho pro lugarzinho onde era a minha casa e eu fico muito triste. Tenho muita saudade, sabe? E aí... Mas era muito bom. Não tinha nada. Eram só as casinhas de um lado, do outro. E os pés de amêndoa, os pés de amêndoa direto até lá na outra ponta. Era muito bom. Era muito bonitinho a rua. A gente brincava ali direto na Rua das Pedras. E agora hoje a gente vê aquilo tudo ali e fica vendo. Não é muito legal. E a tristeza? Tá. Dá. A senhora tinha que ficar emocionada quando falava. É, às vezes eu fico, de ver a hora vejo quem viu isso aqui e quem vê hoje, né? Cheio de loja. Tem ainda primo meu, um primo. Uns primos meus que moram ainda ali, que ainda tem a casinha ali. Perto do Dom Juan. Lá do Dom Juan. Você tem o quê? 71 anos, né? 71 anos. Tu nasceu aonde? Nasci aqui onde hoje é a casa do Juscelino. O restaurante, né? É aqui que eu nasci. Essa casa de quem era? Essa casa era de João Custódio. Que era o pai do meu avô. E teu avô comprou ela de quem? O meu avô comprou essa casa, o pai de Sibirio. É. O meu avô comprou ele. E isso aqui era da família Sampaio? É, a maioria dessas casas aqui era tudo da família do Juan Sampaio. É. E como é que eles ficaram donos de todas essas casas? Olha, pai, aquele negócio que nós sempre falamos de Muzo. Muzo foi uma colônia de pescadores e de agricultores, né? Então, quando chegava, chegava uma pessoa de terno aqui, todo mundo corria comigo. Todo mundo ia correndo. Então, o que eles fizeram? Aí o homem chegou de terno e disse assim, olha, eu falo muito bem, sei. Jogou comigo, dona Melinha, e ela tinha uma roça lá, a que chamava-se Pé do Forno. Então, ele dizia assim, olha, você planta, mas daqui pra frente você não planta mais não, porque a terra é minha. Então, é aquela história que a gente diz hoje no Brasil, o de terno e gravata tem valor. O trabalhador mesmo, ninguém olha. Portanto, a gente vê, a gente não me dá de uma conversa pra outra. Se o senhor for no banco de terno e gravata, o senhor entra pela porta e o gerente te chama. Você com o dinheiro vai assim, mas ele não dizem, então hoje a discriminação é muito grande. E me diga uma coisa, qual é a história desse Luizinho e do pai do Luizinho que todo mundo fala aqui? Olha, o Luizinho e o Honordo, eu perguntei para o meu pai, que eu conheci muito o Luizinho e o Honordo. Eu sou o Luizinho e o Honordo, todos os garotos que você tem que me ensinar, eu pensei. Mas o velho e o Honordo, eu não tinha que conhecer. Eu, por essa idade, perguntei para o meu pai, como é que o Luizinho e o Honordo chegou aqui, é dono da terra e ele morador, é que é da terra mesmo, e não tem nada. Mas meu pai falou, não, é que o velho e o Honordo chegou aqui, ele era criança ainda quando o velho e o Honordo chegou. Meu pai morreu com 80 e poucos anos lá no vento. Ele falou que o velho e o Honordo chegou e criou um documento e dizia que toda a praia ele tinha acesso porque ele paninhava banana daqui para levar para Macaé. Aqui em Macaé tinha uma fábrica de doce de fazer goiabada lá em Macaé. E aí falou, e meu pai falou que quando aquele navio encalhou aqui perto do Carlos Neves, ele se chama o caboclo, ele disse que aquele navio é cheio de escravo. Então quando o navio encalhou, eles fugiram de tudo lá para a raza, porque a raza fosse que era mesmo como se fosse a Amazônia, não tinha nada, era só mato puro. E aqui tinha plantado o que? Aquela plantação de banana. Muita banana? Muita banana, todo lugar que você andava aqui era banana. Não sei lá, um senhor que chamava-se João Vaz, tinha uma grande plantação de banana. O meu avô, o Estevam, o João Cristó, tinha outra grandona aqui na Praia Braba. No forno do Silomão, a minha costa, tinha uma grande plantação de banana. E o seu Chico Rato, que a gente chamava de Chico Rato, tinha outra plantação muito grande de banana. Então o burro hoje, o que movia a burro antigamente era a banana. Banana e pesca? Banana e pesca. O teu pai pescava, cuidava? O meu pai pescava, sempre pescou. E não plantava banana não? Não, meu pai depois foi trabalhar fora, sabe? Porque às vezes o progresso foi chegando de pouquinho e a gente foi se desenvolvendo para outro lado. E o teu avô fazia o que? O meu avô pescava também. Na época o meu avô também tinha mais um pouquinho de situação financeira. E ele tinha outros lados de movimento, tinha comércio, sabe? Ah, o teu avô tinha comércio aqui? Tinha comércio. Aonde que era o comércio dele? Hein? Aonde que era o comércio? O comércio dele era aqui na rua, aqui do lado da outra casa. Não, era do meu avô, o pai da minha mãe. Ele tinha comércio lá. Comércio de que? E ele também tomava pão da igreja, ele batia o sino da igreja. Ah, ele era? Estevão é muito conhecido. Se falar de Estevão, o homem que batia o sino, todo mundo desantinha comércio. Seis horas da tarde ele ia lá bater o sino. Peraí, peraí, peraí. E o teu avô vendia o que? O meu avô vendia roupa. Um homem que se chamava Sojan. Trazia roupa, trazia essas coisas todas. E ele, meu avô Estevão, e todo o povo que vinha de fora, se abrigava na casa dele. Ah, também era a hospedaria? É, antigamente tinha aquele negócio que se chama, que há muito tempo eu não vejo. Eu vim na Ilha Grande. É o tal de, ele chama-se de divino Espírito Santo. Que vai com a bandeira batendo, o pessoal todo complicado batendo. Há muito tempo aqui em Búzio não veio mais isso, mas sempre tinha. Aí ele vinha e ficava tudo na casa do meu avô. Ficava tudo na casa do meu avô, aí ele saia de casa em casa. É, o Subiconto, como é que era a tua infância aqui? Olha, a minha infância aqui em Búzio, logo cedinha, saí pra trabalhar. Eu com 13 anos já tava pescando. Falei, beco, com 13 anos eu já andava lá em Vitória pescando. Portanto, a gente, às vezes, quando falar de pescaria, você quer saber quem vier pescador, aquele que vier no bote no Mar Novo. Eu sempre digo, eu sempre falo isso, nós temos muitos pescadores. Mas pescador que só molha a canela. Quando o cara ria no bote no Mar Novo... Como é que era ria-bote no Mar Novo? Ria-bote no Mar Novo é lá em um lugar que se chamava 600 metros de fundura. Quatro linhas de altura. Quando a gente fala, agora há pouco tempo, o nosso amigo Dinheiro falou lá na Câmara de Vereadores. Quando se falar em parcelado, pouco aqui conhece. Falar nos alvoredos, pouco conhece. Se falasse em recanto do norte, pouco conhece. Se falar no mar de Itatimirim, pouco pescador conhece. A respeito, sim, pescador de búzio. Mas pescador é tudo documentado. Vai lá em casa que eu tenho meu documento de tudo. Agora tem pescador, só pescador. Mas no que saiu de búzio, só molha o pé da velha da praia. Como é que era pescar no Mar Novo? Pescar no Mar Novo é o suor arrelhado dentro de um bote. Mas como é que você ia para o Mar Novo? A gente ia num barco com 30 bote. Não, daqui de búzio, você ia... Não, daqui não. A gente só ia de búzio, ia ao rio. De quem? A gente ia na época, como falha, de Ciro Tuico. Uma cúmica que levava a gente. Aí de lá a gente chegava na Praça 15. Ou então na Ponta da Areia. Lá a gente abastecia o barco. Barco de quem? Você era contratado? Nós era uma empresa que nós trabalhava como uma empresa. Daí nós íamos para o rio. Aí abastecia o barco lá na Ponta da Areia. Apanhava ali 500 pedras de gelo, 8 toneladas de óleo, 2 toneladas de pedra. Aí abastecia de comida e de tudo. E a gente, dependendo do mestre que tinha, tinha o mestre, como ele tinha grande prática, grande experiência, que hoje é para uma parede. Ele ia pela experiência que ele viajava. E ele ia e chegava e dizia, olha, nós vamos para o sul. Mas nós seguíamos para a parte do sul. E começava da Barra do Rio, ia parar lá em Itajaí, Santos, pescando. Porque a gente ia, o barco vai à deriva, os bote vão embora à deriva. São 20 botes. Pois é, eram os 20 botes que ficavam dentro do barco grande. Dentro do barco. E aí, de manhã, o que acontecia? De manhã, quando era 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, o coginho já estava tendo o sino, o café já estava pronto. Aí cada um apanhava sua caixinha de isca, sardinha. E o barco vai andando, chega de cima do barco mesmo, o barco andando e empurra. Empurra o quê? Bote. Vai jogando. Aí tu fica dentro do bote? Dentro do bote. A gente fica assim, dentro do bote. É assim que é, olha. Quem não sabe o que é o manhã, eu vou dizer. O manhã é assim, como muitos pesquisadores de busos sabem. A gente entrava na pia de bote, cinco botes assim. Aí eu dizia assim, agora, hein? Quando o mar vem, vai baixo. Joga! Fica dentro do bote, sai de lá. Aí daqui a pouco andava, quando chegava com mais 30 metros, larga o outro. Arranava terminar e larga o outro. Aí o barco... E ninguém caía do bote quando... Não, a gente entra aí dentro do barco. Corri embora, sumiu o barco. Ninguém via barco. Então a gente ficava pescando ali o dia todo. Tu ficava ali o dia inteiro? Linha todinha ali. Com linha e isca. E isca, pescando ali o dia todo. Aí... E via alguma coisa em volta de você? Via, mas a gente estava... Então quando acontecia um problema de um amigo, o barco está lá, quase em Macaé. Se acontecesse um problema, o que acontecia? Eu daqui vi o senhor levantar o remo. Chamava-se remo alto. Então você viu o remo, ele levantou o remo, é sinal para o teu interigo. Entendeu? Aí o outro lá já levanta. O outro lá levanta. Aí o barco lá vai ver. Olha, tem um bote lá de remo alto. Aí ele vem. É o que é? Olha, é aquele lá. É o outro bote lá. Alguma coisa aconteceu. Um peixe grande. Ou a linha dele agarrou na pedra. Ou um arroz na mão. Então é um meio de se comunicar. Um passando para o outro. O senhor levantou aqui, eu estou lá embaixo. Aí eu levanto o meu. O de lá viu? Vou levantar o remo. Até chegar lá o barco. Como se fosse uma linha. Aí ela esquece de chegar lá o barco também para correr. Você tinha 13 anos quando foi a primeira vez? 13 anos eu já estava em Vitória. Toninho, me conta uma coisa. O que vocês pescavam no Marnovo? Era toda a raça. Era namorado, era batata, era xerra. Era os peixes que a gente matava no Marnovo. E atum? Atum, dourado. Era difícil pegar o atum? Não, sempre matava. A gente usava uma linha para preparar para matar ele. Você no bote colocava quantas linhas dentro da água? Para pescar na morada do xerra, eram duas linhas. Mas ficava sempre duas, né? Pela poupa boiada em cima da água para cação, para atum. Sempre ficava. Então trabalhava com quatro linhas? Quatro linhas. E qual era a profundidade da linha? Ah, lá era muito fundo. Lá era uma fase de 400 metros de profundidade. Tinha lugar de 400 metros, 600 metros de profundidade. Foram que a gente usava mais duas, três linhas de branco para poder a pagueira vir deitada profunda. Era sempre linha de nylon? Era, era linha de nylon. O cabine de nylon. Era essa linha de nylon de cima. E o tubarão? Vocês enfrentaram muito o tubarão? Eu matava com a corda, com a retinida. A gente chama retinida. O que é isso? Quatro braços de cabo com um azol grandão assim. A ponta do cabo com uma alça de arame grande assim. Aí marrava na poupa, deixava amarrado. E ficava trabalhando lá. Porque um pouco ele passava a boca, saía. Você via, fica lá, metia a poupa e matava ele. Às vezes ia embora, às vezes matava. E nunca teve medo do tubarão? Não, medo a gente tinha, mas a gente tinha cuidado, né? A gente tinha cuidado. E ia dar nada para pular para cima para querer pegar o braço da gente. Ele fazia isso? É, aí a gente tinha o próprio papo. Quando fazia assim, chegava no bico dele, pô. Dá uma porrada no bico, ele... Já era ele. Bateu no bico, já era. É igual a gata. Ficou uma boa doada no bico, já era. Aí a gente fazia assim. Tu matou muito tubarão na paulada? Sim, muito tubarão. Então a história do teu cunhado, o Nick, é verdadeira? É verdadeira. Verdadeira. Ele também devia ter matado muito também. E o tubarão, alguma vez levou o teu bote embora? Não, preso? Não. Ferrava ele, às vezes. A gente colocou a cornuda, que era ganhada para a gente ferrar e marrar e deixar ela levar o bote para ela alcançar. Porque ela tinha muita força demais. O tubarão, não. O tubarão a gente matava na paulada. A gente trazendo um peito, metendo o pau e matava na paulada. É boa a cara do tubarão? É, é muito boa. Como é que tu puxava o tubarão pesado para dentro do barco? Não como? Matava ele, tirava a bosta do bote, marrava ele pelo pescoço, marrava na paulada, botava no raio para o alto. O barco vinha, empanhava e embarcava para dentro. Aí tu embarcava o tubarão para dentro. Qual era o peso do tubarão que tu pegava? Ah, tinha de 50, tinha de 70, tinha de 60, tinha de 80. Não foi. Quando era muito grande demais, ficava com medo de não botar valinha. Quando era muito grande demais, não botava valinha, tinha medo. Quando via ele aparecer na bola do bote, a gente tirava a linha fora. Não deixava, porque era muito grande, podia matar a gente. Aí a gente matava. Alguma vez o tubarão atacou o teu bote? Atacava, mas a gente matava. Às vezes vinha, tirava sem batismo do lado do bote, com a cabeça, a gente matava ele. Quando era muito grande, não dava para a gente matar, era um bote. A gente ferrava, botava o raio no alto, o barco vinha para matar. A gente meia no bote, não dava para matar. Existência, todos os que não dava para matar. Era muito grande, muito pesado. Algum colega teu morreu por causa de tubarão? Teve um português que morreu. Trouxe o caçom na bola, meteu o remo dentro da boca do caçom, para matar o caçom, sabe? Metiu o dinheiro na boca, o caçom deu um sacanão, bateu na fã dele. Morreu. Acharam ele morto, tudo tecido na linha. Que tipo de tubarão que vocês pescavam, ou que vocês encontravam? Aniquim. Aniquim? Olha o Levi lá. Fala Levi. Não homem, esse é bom de falar. Esse sabe de história, né? Esse aí tem muita história e muita mentira também. Aí verdade, ele era companheiro do teu pai? É, então ele é muito mentiroso junto, olha. Isso aqui vai. Você era companheiro do pai dele? É. Do Daio? É, trabalhamos junto. Trabalhamos muito tempo junto. Quem tinha mais medo de tubarão, o Daio ou você? Não, cara, para a verdade eu não tinha medo de tubarão. Tudo que aparecia na bola do meu bote, eu matava. Estou dizendo que aparecia na bola do meu caiqui, eu matava. Não tinha medo, não carreguei medo. É verdade ou é papo de pescador? Não, é verdade. Não tinha medo, até hoje. Lá fora, lá, eu toquei um cação grandão lá para o Fala Luiz Martins. O outro saturno, caturno com medo. Jogava até a retidida e sumiram. E eu ia matar ele? Eles ficaram com medo. Eu ia aterrar ele. E hoje, tu pesca ainda tubarão ou não? Não, hoje não pesco mais não. Hoje eu to parei. Parei de barco grande já. Agora eu to só na minha baleirinha. Tá pintando ela, né? Vendi meu barco grande. Agora eu to só com essa gente pequena aí. Vendeu o barco grande por quê? Eu podia trabalhar mais. Do ensino, não pude trabalhar mais. Eu fui obrigado a vender. Não tenho filho homem para trabalhar. Aí vendi. Nem neto. Neto tem um filho, um neto grande já ontem. Mas não quer saber de marco. Só de estudar? Não, de trabalhar. Ele não estuda mais não, parou também. Esse eu criei. Esse neto que eu tenho lá. Que ia ser pescador. Depois eu levei ele lá fora. Peguei um temporal lá. Ele desanimou. Esse eu criei ele desde miudinho. Agora tu tem um neto fazendo diversidade, né? Eu tenho um. Então qual era o peixe que vocês pescavam e escalavam? O peixe que meu pai pescava muito, 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 era o bonito. Vinha outros peixes, mas dentro do comércio dele era mais o bonito. Aí o que que acontecia? Quando chegou nos anos 60 para 70, já começou a vir muito o povo do Rio de Janeiro. Já com o endinheirado. E começou a achar que sujava a praia. Porque o bonito ele tem muito sangue. Aí é que tripa, cabeça, aquelas coisas todas, né? E começaram a criar já uma outra história em cima dessa que deixava muito sujo. Aí propuseram ao meu pai para ele fechar a casa ali e ir para outro canto. Aí meu pai em 68 vendeu a nossa casa que era na Rua das Pedras. Eu tinha 8 aninhos, mas eu lembro até hoje porque minha infância foi cortada, né? Porque o bom era ficar ali na beira da praia com todo mundo, né? Aí nos deram, deu a ideia para o meu pai vir para uma lagoa, que é aqui indo para o forno. Aí quando chegou, ele levou tudo para lá. O que ele fazia aqui, ele levou para lá. Só que não deu certo. Não era mais a mesma coisa para lavar os peixes, tudo. Aquela festa que era, era muito bacana, mas muito bacana. E entregava quantas pessoas? Ah, ele não tinha assim o certo na carteira. É quem queria. Mas ele tinha uma já, certas, sabe? Aquelas que eram boas e não... Quantas pessoas lá são boas? Devia ser umas 20. Porque todo mundo queria ganhar um dinheirinho, entendeu? Os maridos no mar, viúvas, com dificuldade, só roça. Roça a gente tinha. Todo mundo tinha banana, tinha feijão, tinha amendoim. Tinha tudo que plantava. Mas assim, um dinheiro, sabe? Vivo mesmo a gente não tinha. Aí nós fomos para essa lagoa, não deu certo. Não deu certo, ficou sem graça, entendeu? Aí foi morrendo. Morreu ali para a gente esse costume nosso dessa escala de peixe. Aí o que aconteceu? Meu pai já era comerciante, empresário, não era bobo. Ele foi e criou a casa de fazer farinha. A gente já estava dentro de uma roça, já não estava mais na beira da praia. Estava dentro de uma roça. Aí ele fez a casa de farinha. E todo mundo já tinha empim plantado, buss todos. Tudo mundo tinha empim, mamão à vontade. Banana, então, aqui é a terra da banana. Aí o que acontecia? Ele dava a casa de farinha de meio, né? Ele montou ela toda, botou todos os aparelhos para fazer a farinha. E ele dava de meio. Então, assim, fulano de tal tinha um dia para vir. Aí fazia ali, usava tudo dele e ele ficava com uma percentagem. Falando sobre a importância da mulher na vida brasileira. Olha, tem pano para manga, viu? Essa história aí das mulheres. As mulheres eram muito unidas. Acordavam de madrugada, pegavam água no poço. Tinha as filhas que cuidavam das... As filhas mais velhas cuidavam das mais novas. Tinha a mãe que ia mariscar. Minha mãe, por exemplo, mergulhava para catar alga. Tinha que secar. As algas, elas tinham que ser vendidas secas. Então, era muita alga. Casa de farinha, quatro da manhã. E era tudo a base de troca, né? Porque os maridos iam para o mar. Voltavam um mês, dois meses, três meses depois. E as mulheres eram responsáveis pela educação, pela alimentação. Então, era agricultura, mar. Eu falo sempre da importância da agricultura, mar. Que a gente estava ligado nisso. Era aipim, casa de farinha. Era filhos e ainda trabalhava para fora, né? Porque era aí que entrava o dinheiro, cozinhava. Quando o marido chegava, às vezes, não trazia o dinheiro não, tá? Às vezes, era tudo na base da luta. Ter que juntar dinheiro para pagar. Porque eles iam, né? Numa condição, todo mundo. E, às vezes, esse dinheiro não chegava. Mas, as mulheres eram... A mulher é mil, né? União. Era uma ajudando a outra. Isso antes da chegada dos forasteiros, né? Sim. Aí já tem, né? Outra... Iti, desliga aqui pra mim, por favor. E a origem dela? Qual é a sua origem mesmo? A minha origem é a nativa, buziana, caiçara. E a filha de? Pescador. Neto de pescador. Filho, neto. Minha mãe também. Minha mãe, a parte da minha mãe é da parte da agricultura. Do meu pai é a parte da pesca. Então, assim... A ligação muito forte. E aí, essa origem da gente representar o nosso prato, né? Toda aquela parte da... Época da agricultura, chuchu, na época do camarão, e aí faziam prato. A época do guando, tainha, escalado. Então, sempre uma... Estavam sempre ligados à agricultura e mar, né? Então, a gente está... Como seria... Porra, vida, o que é isso? Isso é um camarãozinho com chuchu, arrozinho, farofinha. E aqui, Raul, a gente está representando a nossa banana na folha de bananeira. Com um purê de banana na folha de bananeira, um peixe e uma farofa. Então, é o quê? Todos aqueles elementos que eu estava falando pra você. Ter casas de farinha, agricultura, mar... Isso tudo aqui é a nossa história. Pode ter várias releituras, mas os elementos, eles permanecem fiéis à nossa cultura. O que é, em resumo, o que é uma mulher caissara? A mulher caissara, ela representa a luta, a resistência, a história... Ela representa toda a nossa luta. E de permanecer lutando pela nossa cultura, né? Os nossos antepassados. E o amendoim. Com açúcar e cravo. A senhora tem aí? Ontem tinha. Ô, Márcia, você tem história de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? Pumeiro todo a solo de amendoim. É bom. É muito bom, né? É muito bom. Você guarda pra mim? Eu vou comprar pra você sexta-feira. Até sábado eu vou guardar pra você, tá bom? Sexta eu compro. Tem um senhor que vende aqui toda sexta-feira. Tá bom? É coisa típica de gosto. E como é que vocês conseguiam o sal? Sal não tinha aqui? Sal buscava em pôr do carro, na salina. Aqui na salina, em pôr do carro, antes de chegar em Cabo Frio, ali era tomado de salina. E como é que traziam o sal de lá pra cá? Nos cavalos, nos burros de carga, nos jacás cheios. Por que que não traziam a carroça? Naquela época, era raro quem tinha carroça. Era raro. Um ou dois que tinha. Trazia nos burros, levava quatro, cinco burros com jacás e trazia. E tinha estrada? Naquela época? Na minha época já tinha estrada de chão, mas era tudo apertadinho. Ali no Guriri era caminho ainda. Era um trilho. Como é que é a história lá de saco de fora? Por causa disso? Não sei, aí eu não sei, eu só de saco de fora. Chegou, chegou, vai que eu vou indo lá pra casa. Vai, chega. Qual é o teu nome? Eu, Israel. Pescador? Nativo. Quantos anos de pesca? Muita coisa. Qual é a tua idade? É, 72, 71. Começou a pescar com que idade? Ah, 16. Já fui pra lá, já cresceu no mar mesmo. Cresceu no mar novo? Praticamente lá, em alto mar. Vivia mais no mar do que na terra? Muito mais. Minha infância toda. Era casado com peixe. É. Era casado com peixe? Só tinha mulher pra chegar no terra. Como passar a maior parte do tempo no mar? Fazer o que, né? Era feliz? Muita coisa. Aí tem que aprender o que tá fazendo, né? Como que vai ser? Não é? E como é que era a pesca lá no mar novo, me conta? Muito boa. Era difícil? Sabia que ia, mas voltar não tinha certeza. Mas acabava se acostumando. E hoje vive de que? É? Hoje vive de que? Não, não abandonei ainda não. Na terra nativa ainda. Ainda pesca? Ainda pesca, é. Pesca aonde? Passa essa aqui. Por aqui, mas por peixe, né? Ainda bem, né? Cadê você? Nós dois, dois, dois. Aqui, ó. Tem um par de gente aqui que já foi, outro que ainda tá na terra nativa ainda. Ele pesca, não é o pescador burjinho que já foi. Posentado. Pesca todo dia. Pesca, não tem vento, não tem sol, não tem saco todo. Pesca, não tem 71 anos. Quem pesca mais, ele ou teu marido? Ele, que é meu esposo. Ah, ele é o carrapato? Ele é o carrapato. Oh, você que é o carrapato? É. Tá tão famoso ele vem. Disseram que você é o maior pescador de buses, é verdade? É verdade. Ele é. Olha pra aqui pescando. Já vi, já conheci. Me diga uma coisa. Ele me disse que era casado com o bar. Como é que você ficava? E agora? Cuidando das coisas em casa. Cuidando. Me disseram que mandava em bus eram as mulheres, né? Antigamente era, porque os maridos iam pro mar, ficavam 15, 20, como eu casei com ele, nós temos 40, quase 40 anos, ele foi pro mar, 16 anos de idade. Ele, nós casamos, ele tinha 23 anos, eu tinha 22. Então, nós estamos já, e tá com 71 anos, amanhã eu vou fazer 80, amanhã eu vou fazer 70. 70. E agora eu tenho 71. Parabéns, então. Aí, nós estamos juntos o tempo todo. Nós estamos juntos, eles casamos, os filhos todos são formados, eu te falei, né? Ele falou. E aí, Carrapato, me desculpe te chamar assim, mas você é conhecido como Carrapato, eu vou fazer o quê? Desde criança, eu quebrei muita cabelo do rumo, porque eu já pedi. E me diga uma coisa, como é que tu deixava ela sozinha aqui? Ah, eu tinha confiança nela. É? É muita confiança. Muita coisa, né? Não é muita confiança. Quem é que mandava lá na casa? Hein? Quem é que mandava na casa? Nós dois, né? Eu acho que não. Até uma, assim. Ah, nós dois, né? E ele trazia dinheiro, porra, da pesca? Eu chegava só na minha mão. Ele não gastava com as mulheres lá na Praça 15, não? Não, não é, não. De repente, eu não, mas... Tinha o responsável da casa, então eu tinha trazido pra casa pra assistir. Aí chegava, tu pegava o dinheiro dele? Eu tinha que pagar a conta, eu tinha que pagar a renda de bebida. Eu não sei o que vai ser. E hoje não dá. Ele é um pesco, o tempo todo, muito descanso. Não tem cidade de pescar tanto, pra gente não conseguir ficar em casa. Eu já vi vocês pescando, já filmei vocês pescando. Filmei, né? Carrapato com peixe desse tamanho. Ali tá a prova, ó. Eu já tô nesse meio aqui, gostando do rei da praia, tá? Hein? Eu tô aqui nesse meio aqui, no rei da praia. Eu tô aqui no rei da praia, ali. Ah, cadê a foto do casal? É cá, aqui, ó. Ah! Esse é o casal mais fabuloso de bruxos da pesca. Deixa eu bater uma foto de vocês. E aí Obrigado.